...poderes para a Secretaria de Cultura... Quantos o Lula matou com desvio bilionário de Previ, Metrolão, Mensalão, assaltou o Brasil e vem querer botar o dedo na cara? Você é filho de genocida, 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 partido de vagabundo e pra vida que vocês são. Me respeite, 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 você é filho de genocida, rapaz, seu pai não respeita ninguém. Eu não tenho que respeitar vagabundo mesmo, não, tinha que estar tudo preso na cadeia, como é que vocês estão soltos aí? É um genocida, partido que afundou o Brasil, 13 milhões de desempregados, foi uma vergonha na cara, rapaz. Senhor presidente, filhote de genocida, filhote de genocida, filhote de trabora. Senhor presidente, estamos com o ministro presente, não é possível que não... O ministro presente, para eu ver que é o ministro de baboseira aqui, mas eu sou, rapaz, na verdade, eu estou fazendo uma fala com mais de quatro reais. Senhor presidente, a pessoa que morreu pela vacina, qual o nome da pessoa, o CDF, quem é que morreu? Senhor presidente, a pessoa que morreu pela vacina.